Em RTX NVIDIA, o Ray Tracing é legal, mas dá uma cagadinha no FPS que a gente já viu aí com o Shadow of Thumb Raider. O que sobra no gráfico 3D convencional sem o frufru do Ray Tracing? A ganho? Você vai ter algum ganho com isso? A NVIDIA liberou alguns números interessantes da RTX 2080 e a gente vai analisar junto com você. Vem comigo! Fala galera do Gwik, eu sou o GotKoz e você está no Detonando Gwik, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já vi eu falando que nós vamos falar aí do ganho fora Ray Tracing que as RTX podem trazer aí para o público gamer. Você que está interessado nessa placa, não agora, mas até mesmo para um futuro mais próximo, é importante você saber dessas informações. Recentemente aí o maior aditivo de marketing da NVIDIA parece que caiu meio que por água abaixo porque o teste efetivo com Shadow of Thumb Raider em 1080 não chegou a 60 com o Ray Tracing ativado. Dificilmente a comunidade gamer nesse primeiro momento vai abraçar a ideia do Ray Tracing. Então sobrou o quê? Qual a performance da placa aí para o convencional? Vamos falar, é óbvio que é lógico, de FPS. A NVIDIA divulgou alguns números interessantes aí que dá para a gente ter uma base aí comparando a RTX 2080 com a GTX 1080. A gente vai falar se essa base comparativa tecnológica compensa o número de FPS e o número de reais cobrado. Vamos lá que a gente vai explicar tudo agora. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ajuda muito a gente a continuar fazendo esse trabalho. E essas ações fazem você ser notificado sempre que há vídeo no canal. Recado super importante também para a galera aí que curte um console também. Gamecenterpaulista.com.br, nosso parceiro de console do canal, está com uma promoção meteórica aí em Spider-Man na pré-venda. E você ainda com esse preço pode abaixar 5% utilizando Detonando Buick em Gamecenterpaulista.com.br. É preço baixo, parceiro do canal, corre lá e aproveita. É importante falar que esses números são divulgados apenas da RTX 2080, então a gente não sabe ainda em relação a 2080 Ti. Mas já dá para a gente tirar uma base sobre isso e ver se realmente o custo que a gente vai pagar vai compensar o ganho tecnológico que a gente vai ter. Mas trocando o álice para o abogalhos, vamos ver aí agora este gráfico que está na sua tela. E vamos explicar como ele funciona. Ele tem uma escala de 0 a 2.5. Isso representa o número de vezes que a RTX 2080 consegue passar a RTX 1080, que é representada aí na escala 1. Ou seja, ela é a escala absoluta, ela é o início de tudo da base de comparação. Ela também é representada aí pela barra cinza, que gruda na escala 1. A RTX 2080 é representada pela barra verde. Você vai ter um ganho grande e absoluto sobre a GTX 1080. Como você pode ver aí, em Final Fantasy XV, ele chegou na escala de 2, ultrapassou a escala de 2. O Epic Infiltrator, que na verdade não é um jogo, é uma demo de benchmark da Unreal Engine da Epic, também conseguiu ultrapassar a escala de 2. Jogos menos aprimorados, mais bugados, menos otimizados, como o PUBG, não chegou à escala de 2, mas apresentou aí um grande ganho em relação à GTX 1080. E no geral, você pode ver que é uma grande placa. E tirando o Ray Tracing, sim, você vai ter um ganho legal e bacana. Outra coisa que a gente pode olhar aqui só por cima é que se essa escala representa duas vezes a GTX 1080, a gente pode observar que em alguns jogos a gente vai conseguir superar a GTX 1080 Ti. Ou seja, mesmo a RTX 280 tendo menos cuida-core do que a GTX 1080 Ti, ela conseguiria aí, de acordo com esse gráfico, grande parte dos jogos em questão de FPS. Isso aponta também que a Micro Arquitetura Turning é mais avançada que a Pascal e que o RT-Core pode ter aí uma modificação em sua construção que aprimorou em relação. Mesmo a quantidade menor ofereceu maior performance. A gente pode estabelecer que isso também pode ser melhor visto no segundo slide que eu vou mostrar pra você agora. Esse segundo slide aqui que a NVIDIA também forneceu, ele aparece aí 10 jogos e com o número de FPS abaixo dele. Todos esses jogos foram rodados a 4K. É importante falar que nem no gráfico anterior e nem nesse gráfico foi divulgado as specs da máquina que estava empurrando a placa. Então a gente não sabe quanto a temperatura, quanto a fonte, quanto a memória, frequência, processador. A gente também não sabe aí qual foi a definição da NVIDIA pra comparar, por exemplo, o dobro. O dobro de que é FPS, performance, poder, velocidade, estabilidade ou tudo junto, né? A gente tá entendendo que tudo é FPS baseado nesse cara aqui e a gente também tá entendendo que está na qualidade Ultra, porque seria a maneira correta de fazer o teste de benchmark e a gente tá entendendo que esse número não é o número máximo de FPS. A gente tá entendendo que esse número é o número médio, tá? Então é obvio, é claro, é lógico que quando sair aí análise de terceiros, isso tudo pode mudar. Então a gente tá baseando nessa linha aí que esse é o FPS médio, a 4K no Ultra, beleza? Se você for analisar todos os jogos em relação a 1080, todos eles apresentam um ganho significativo. Começando por Final Fantasy, que a 4K na 1080, se você olhar aí vídeos de benchmark e teste de benchmark com esse jogo, você vai ver que ele alcança de 40 a 45 FPS. Então efetivamente aí a gente teve um ganho de 15 a 20 FPS só nesse jogo. O alto ganho também são os jogos que são priorizados pra angariar FPS, como o Shutter. Call of Duty é um Shutter aí em primeira pessoa que tem boa performance, boa otimização. Um destaque também pra Fire Cry, que tem uma média aí de 45 a 50 FPS na 1080 e na Vega 64 e passou a 71 na média com o RTX 280. É importante falar também que se você for comparar, por exemplo, o Call of Duty com a 1080 Ti, nesse jogo específico, por exemplo, já ultrapassou bastante a 1080 Ti. Então a gente pode dizer que com menos cu da Cors, que a RTX 280 vai ter, ela já vai ser uma placa acima da 1080 Ti. É, o local tem que esperar as análises mais precisas pra gente saber se realmente essa teoria se efetiva. No entanto, agora vamos transformar isso no custo Brasil da coisa, né? Eu não vou dolarizar, porque dolarizando há vantagem. Vamos trazer porque já tem preço, já tem loja vendendo. A própria Tenabyte Shop tinha toda a linha RTX lá, 280, 280 Ti, que acabou. Você vê como a galera tá hypada assim com as placas. As placas vão fazer aí um sucesso grande. No entanto, se você for na mesma linha de comparação da 1080 com a RTX 280 à realidade brasileira, a gente tem os seguintes números. Na média tá sendo vendido a RTX 280 na pré-venda aqui no Brasil a 6.500 reais. Legal, bacana. Esse é o preço que você tá vendo agora da Tenabyte Shop, a placa mais barata. Eu nem olhei nada. Eu só peguei a placa mais barata, a GTX 1080, tá? Ela tá saindo 2.556 reais. Então a gente já tem aí mais do dobro do preço pra RTX 280. E nós não temos o dobro de FPS. Porque se fosse pra ter o dobro de FPS, era pra todos os jogos estarem chegando aí a 90, 100 FPS aí facilmente. Beleza? Então o custo comercial não está de acordo com o ganho tecnológico. É essa a referência que eu quero fazer pra vocês. Outra coisa que é importante dizer também é que não adianta você comprar uma placa que angaria maior FPS se seu monitor tem uma frequência de 60 Hz. Você vai continuar utilizando dentro de 60 FPS. Então você soma os 6.500 reais mais um monitor que alcança 120 Hz em 4K, que hoje são poucas marcas no mercado, e o preço é maior por conta disso. Você vai ter um custo chegando perto dos 9.000 reais ou até 10.000 reais, dependendo do monitor que você ganha. 10.000 reais pra você ter um ganho aí de 23 a 30 FPS. Ainda não é um cálculo que está se adequando à realidade nacional, pelo menos em grande maioria. Eu não estou dizendo aí a camada entusiasta, a camada high-end, que quer viver no topo da linha. Eu estou dizendo aí ao gamer aí normal, o gamer que roda mesmo jogos pra game, não pra ver o equipamento. Talvez ainda não é uma vantagem você comprar, porque existe sim o ganho efetivo de FPS, existe um ganho de performance de 30%, 40% sobre a geração passada. No entanto, o custo desse benefício ainda não está emplacado no Brasil. Você pode facilmente fazer um SLI com 2.080 e você não vai chegar no custo da RTX 2.080. Então, dentro da camada custo-benefício, o custo ainda está maior que o benefício. Nós temos aí 30%, de 30 a 40% de ganho computacional, mas nós temos aí o custo de mais de 100%. Então, a palavra custo-benefício ainda, na realidade brasileira, não se encaixa nas RTX. Então, sim, vai ter ganho. E não, não compensa ainda financeiramente, de acordo com esses números aí. O pagamento é mais caro do que o ganho que você vai ter com essa tecnologia, pelo menos nesse momento. Mas pelo menos esses testes aqui mostraram pra gente que a RTX, sim, vai mostrar melhor poder em gráficos normais, mesmo sem o Ray Tracer. E se você gostou desse vídeo, me escolhou tudo o que você queria saber sobre a RTX, pelo menos nesse exato momento, que a gente não tem mais dados sobre ela, e quando tiver a 2080T aí, que eu tô louco pra saber, eu vou falar pra você. Deixa o seu like, se inscreve no canal, partilha com nossos grupos de PC Gamer Tech, Nintendo Tech, Xbox One Tech, Playstation 4 Tech, os links estão todos na descrição. Eu sou o Gotikozzi e até a próxima.